Alô pessoal, o que está falando aqui é Marcos da 2M, dos produtos 2M como muitos me conhecem e estou aqui hoje para falar da festa dos trabalhadores do Ceridó hoje dia 30, a terceira edição que acontecerá lá no Manhoso com Guilherme Dantas, Rodolfo Lopes, Roberto Vandeirão e Laércio Vandeirão uma festa que irá ajudar as instituições filantrópicas aqui em Caicó e na região do Ceridó e ao mesmo tempo comemorar o nosso dia, o dia do trabalhador e no final da festa iremos servir um café da manhã gratuito para as pessoas que estiverem lá então não esqueça, hoje dia 30, a pedida é manhoso na terceira edição da festa dos trabalhadores do Ceridó um grande abraço dos produtos 2M e a gente se encontra por lá!